Tudo bem, pessoal? Reverência, reverência, reverência. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Farido está muito feliz porque hoje o Farido, eu estou falando aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Hoje eu recebi essa honraria, o troféu 250 anos da Câmara Municipal da nossa capital. Uma Câmara atuante, uma Câmara muito forte e eu fui homenageado por uma proposição do ilustre e brilhante vereador Gilson Pagueiro. Grande vereador Gilson Pagueiro, que lembrou do Farido e homenageou o Farido com esse troféu. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Câmara de Vereadores, onde fui vereador suplente por 14 oportunidades. Pessoal, KTO.com, onde a diversão acontece, gimo qualidade comprovada, ZAPEI, licenciamento do carro atrasado, IPVA, multas pendentes. A ZAPEI parcela em 12 vezes. Para você, usa o cupom FARID25. Marquespã, maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespã para nós. O pão é sagrado. O Renato diz, só um milagre para Luizito Gênio Soares ficar no Grêmio. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, que eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres e eu acredito em milagres. Segundo, que Renato poderia ter muito bem dito. Não, não vai ter nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Vírgula! Ele disse, a não ser que haja um milagre. E você que tem a sua religião, você que tem a sua fé, independentemente qual a sua religião, qual a sua fé, e todos nós temos que ter fé, sabemos que as coisas são capazes e são possíveis. E por isso eu digo, eu creio. E enquanto Luizito Gênio Soares não vier a público e disser, obrigado torcedor do Grêmio, obrigado Grêmio, obrigado 70% dos gaúchos, por ter possibilitado de eu vestir esse manto extraordinário, que é o manto mais lindo e mais pesado que já vesti em minha carreira futebolística, eu não desisto, eu não jogo a toalha. E sei que Renato também não joga a toalha. Porque se já tivesse uma confirmação de 100% cravada, não, não vai ficar, diria Renato, que Renato não mentiu. Mas ele diz, a não ser que tenha mulagre, não quero iludir o torcedor. Hoje nos Donos da Bola, o Ribeiro Neto foi com a informação do repórter da Band, o Caliel, dizendo que Luizito comunicou à direção do Grêmio que não permanecerá em 24. Eu respeito, o Caliel, o Ribeiro, a informação, mas eu quero ouvir da boca do Luizito Gênes Soares. Enquanto ele não falar, eu não ouvir ele falar, eu fico com aquele meu lado do milagre, o meu lado da fé, o meu lado de que tudo é possível. eu quero ouvir dele. Aí sim, quando ele falar, o Farido se rende, vai reverenciá-lo, 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 e de joelhos, agradecer por tudo que ele fez ao Grêmio, que ele jamais esquecerá, e o Grêmio jamais esquecerá do ele. Mas por enquanto, eu fico com o milagre. Deus me tomando sempre, e não se briga nunca, nunca, com a notícia, e nem o milagre. Deus me tomando sempre, ator que é muito tempo, Eu estou cumpso agora, meu Deus me tomando sempre, Obrigado.